Música Terceira turma do Superior Tribunal de Justiça decide que é possível aplicar na recuperação deságio sobre créditos trabalhistas pagos em até um ano. Ao julgar um recurso especial, o colegiado considerou válida uma cláusula de plano de recuperação judicial de uma empresa que previu a incidência de deságio sobre os créditos trabalhistas pagos em até um ano. Anteriormente, o juízo de primeiro grau havia entendido ser possível a aplicação de deságio a créditos trabalhistas, já que houve a aprovação do plano pela Assembleia Geral de Credores. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo reformou a decisão após uma ex-empregada recorrer e sustentar que o deságio violava princípios do direito trabalhista e que os créditos, que são de natureza alimentar, não poderiam sofrer dilapidação unilateral. No recurso especial dirigido ao STJ, a empresa em recuperação pediu o reconhecimento da legalidade da cláusula sobre o deságio. O relator, ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, explicou que a legislação vigente estabelece que se o pagamento for feito no prazo de um ano, não há vedação quanto à estipulação de deságios. A terceira turma seguiu o voto do relator, que destacou também que o plano de recuperação com a cláusula em questão foi aprovado pelos credores trabalhistas e que, como a legislação estabelece que há soberania nas aprovações em Assembleia, a previsão de deságio deve ser considerada válida.